Ourofolia dois mil e dezessete, dias vinte e um, vinte e dois e vinte e três de julho. Ourofolia dois mil e dezessete, ainda maior, Chicabana, Avnevine, Elchan, Banana Nativa e muito mais. Ourofolia dois mil e dezessete, apoio, governo do estado e secretaria de cultura do Piauí, prefeitura de Uruçurri. Ourofolia dois mil e dezessete, apoio, governo do Piauí.